Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Fujam para as montanhas, tá? Simplesmente Bitcoin está despencando e com ele todo o mercado das criptomoedas. E justo hoje, que é o dia oficial do Bitcoin em El Salvador, o primeiro país a aceitar a criptomoeda como uma moeda oficial. Então a gente tem Malta, Suíça e vários lugares do mundo em que o Bitcoin está plenamente regulamentado, porém ele ainda não é uma moeda oficial, mas já em El Salvador é moeda oficial, tá? Então muitas pessoas estavam com altas expectativas e infelizmente se frustraram. E o que fazer agora, o mais importante? Eu vou passar para vocês a minha estratégia, que não é segredo para ninguém, mas tem gente que não sabe o que eu faço, como que a gente pode aproveitar isso daí e enxergar nessa grande queda uma oportunidade. Bom, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupo de sinais, robôs de operações, fazer hold, enfim, aproveita. Se não tem conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Você que já é o cara que entende um pouco mais do mercado e trabalha com futuros, são 10% aí nas taxas. Então vamos nessa, pessoal. Vou até ler o título aqui que o pessoal do portal do Bitcoin postou. Ficou fantástico, chamativo o negócio. Mercado tem correção brutal. Ô louco, a palavra brutal é para fazer o peão clicar no vídeo na hora, né? Eu vou colocar isso daí no título desse vídeo. Mercado tem correção brutal. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, XRP desabam mais de 15%. Olhando aqui na Binance, no momento que eu estou gravando esse vídeo, Bitcoin no par BUSD, que pode ter uma variaçãozinha em relação ao SDT, USDC, enfim, 18,89% de queda. Bom, e o que eu sempre falo em relação ao mercado das criptomoedas, que é o que você precisa entender antes de entrar nesse mercado, saber se esse é o momento ou não é o momento. É o seguinte, entender que o mercado das criptomoedas é um mercado de alta. Você percebe que a moeda fiduciária, dólar, real, euro, moeda que o Estado fabrica, ela é fardada ao fracasso. Por que eu digo isso? Porque existe uma movimentação a nível mundial que intensificou-se a partir de 1970 e nos dias de hoje vem passando por uma aceleração no processo que faz com que o nosso dinheiro tenha cada vez menos valor. De 1970 pra cá foram criadas algumas ilusões e alguns gatilhos pra tentar fazer a população não enxergar a verdade por trás do dinheiro. Então você vai ver historinha de petrodólar, comprar papel de ouro e um monte de enganação. E no fim das contas é isso que eu falei, é enrolação mesmo. Então o Estado, os governos, os Estados Unidos da América, Brasil, União Europeia, toda vez que eles veem uma crise ou uma sombra de crise, eles vão lá e fabricam mais dinheiro. Presta atenção nisso, eles vão lá e fabricam cada vez mais dinheiro. Então chega determinado momento que gera a inflação. Daí o governo vai lá e começa a impor um conjunto de restrições aos empresários, congelar determinados preços e mexer na estrutura da economia a fim de evitar a inflação. Mas a inflação continua. Então, quando você observa o mercado das criptomoedas, em que a maior parte das criptomoedas é fabricada de maneira finita, existe de maneira finita, você já tem uma superioridade lastreada em tecnologia, uma vez que o algoritmo já está pré-definido de como ele vai funcionar daqui em diante, como ele deve funcionar. Então existe uma quantidade total de bitcoins que existem no mundo, existe uma quantidade total de várias criptomoedas. Nem todas têm fim. Mas ainda aquelas que não têm um fim e são fabricadas infinitamente, ainda existe uma plena transparência enquanto o dinheiro tem circulação. Então esse é o lastro das criptomoedas. Qual que é o lastro da moeda fiduciária? Ou seja, a moeda do Estado, a moeda governamental. É a confiança que nós temos na classe política. Por quê? Quem é que vai definir se precisa fabricar mais dinheiro? A classe política. Quem é que vai auditar quanto dinheiro é fabricado? A classe política. Quem é que vai ver se as regras estão sendo cumpridas? A classe política. E quem é que vai auditar a classe política? A classe política. Então assim, todas as vezes que eles precisam fazer alguma coisa que seja contra as regras, eles vão lá e mudam as regras do jogo, assim como qualquer pirâmide financeira faz quando é necessário. Então, não vou dizer que nós estamos vivendo uma pirâmide financeira por conta da moeda em si, do real, dólar, euro e tal, Mas por conta dos parâmetros que são aplicados na relação imposto e sustentabilidade estatal. Então você pega, por exemplo, o INSS, é o maior exemplo de pirâmide financeira do mundo. Que você necessita que cada vez tenham mais pessoas pagando impostos para que aqueles que estão no topo da pirâmide, os mais velhos, possam conseguir se aposentar. Então isso daí uma hora vai ruir, isso daí uma hora vai quebrar. Medidas são implementadas no meio do caminho para mexer nessa situação toda, mas efetivamente esse regime vai quebrar. Então, esse é o sistema financeiro atual. Criptomoeda. Vamos olhar de novo para as criptos. Transparência, lastro em tecnologia, você tem quantidades pré-definidas, consenso de rede, descentralização. Então, pela lógica, meu amigo, não vai e olha agora para o gráfico e fala assim, putz, grila, acabou de cair 15%, 20% agora. Então, o mercado das criptos é um mercado muito jovem, é um mercado que está engatinhando ainda e você vê investidores de peso entrando, tá? Então hoje que era para ser um dia muito feliz, para muitas pessoas foi um dia muito triste porque as criptos e o mercado despencou e eu vou dizer, vai despencar ainda mais. Eu vejo possibilidade no preço do Bitcoin. Para já, aí nos R$ 42.700 mais ou menos, nos R$ 40.000 em torno dos R$ 40.000, talvez R$ 38.000 também e quem sabe, né, R$ 29.800 dependendo do panorama, tá? Para já. Então, o que eu enxergo nisso é justamente uma grande oportunidade. Tem muita gente que ainda não entrou no Bitcoin, não entrou nesse mercado que está emergindo. Então, uma correção dessa é a oportunidade perfeita para a pessoa conseguir fazer a compra por volta desses preços. Ó, no momento que eu estou gravando o vídeo, o preço está oscilando aí R$ 46.000 e pouquinho. Então, mesmo que você pague um pouco mais caro que isso, eu penso que ainda vale muito a pena, tá? E por conta de questões de regulamentação no Brasil, tem que dizer isso aqui, não é uma dica de investimento. Mas eu penso que essa é a oportunidade perfeita para você fazer a entrada no mercado, tá? Tem muita gente realizando o lucro. Empresas estão papando criptomoedas através do mercado ATC, ou seja, fora dos radares. Então, não fique de fora, tá? É o que eu penso. Não é uma dica de investimento. Não posso fazer isso, não sou autorizado a fazer isso. Mas penso que esse é o momento ideal. Tanto para o cara que entrou com um pouquinho e não pôs mais porque viu que o preço estava muito caro, tanto para o cara que ainda não entrou, tá? Então, essa, do meu ponto de vista, é a oportunidade ideal, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Deixe um like, um comentário. E até... até mais. E até mais. Até mais.